Quando a trombeta tocar Meu Deus, Tu és uma rocha eterna Não há outro além de Ti Quando falas, até derretes a terra Vai cessar as guerras Até nos confins Só Deus deve ser exaltado Porque o Seu Filho nos deu Pra nós libertar do pecado Nos dando acesso ao céu Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou Primeira ressurreição Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou Primeira ressurreição O dia já está chegando A igreja breve vai subir Jesus Já está voltando Estamos No tempo do fim Cuidado Cuidado Com o teu talento Jesus Quantas vai te pedir Não pense em lhe dar desculpas E não pense em lhe dar desculpas Mas usa-os Mas usa-os Antes dele vir Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou 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 Primeira ressurreição Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou Quando a trombeta tocar Na primeira eu vou Quando a trombeta tocar Primeira ressurreição Quando a trombeta tocar Quando a trombeta tocar Quando a trombeta tocar Primeira ressurreição